Juninho Tardelli vai para a cobrança, o levantamento, bola para a grande área, a cabeçada! Vai brigar ali o Verrete, a bola passou, vai chegar no Rossi, o Vasco tem um contra-ataque, Rossi na direita, levanta a cabeça, vai tentar jogar a individual, cruzamento, Verrete! Ao Vasco! Tudo! Tudo! Trabalha o Araújo, levanta a cabeça, cruzamento, bate no Rorras, o rebote é do Ayrton, mais um cruzamento, mais uma bola para a área, a cabeçada, gol do Marcílio! Zé Eduardo! Fez o corte ali o Vitor Guilherme e o Vasco ganha escanteio, mais uma jogada aqui do lado direito, Escofano! Se fosse ao contrário, Paulo Henrique cruzando para o Verrete, provavelmente o final da história... Aqui do lado direito, o Adson está na área, para, pensa, toca, vai partir para a jogada individual, passou, perna esquerda, bateu, espalma o goleiro! De perna à direita, cruzamento, bola para dentro da grande área, passou, a sobra é do Adson! Segundo gol do Vasco, lá vem o Vasco chegando com o Piton na tentativa de cruzamento, Verrete! Despalma, Felipe! Olha o Paulo Henrique, errou, saída de bola, bateu, defendeu o Leujardim, o rebote, Leujardim! O Vasco vem na oportunidade, chega, vai pintar, mais um cruzamento, bola para o Galdames, defendeu o goleiro! Bola para dentro da grande área, dá um soco, o goleiro Felipe, o rebote é do Vasco! Tentativa de jogada, lá vem o Vasco chegando com o Verrete, tentou virar a bola, subiu, foi pela linha de fundo! Vem chegando, bola do lado direito, desce o Cajá, na perna esquerda, arriscou e espalma o Leujardim! Colocar no meio para o Prachedes, o Vasco vem, a tentativa de bola para o David, está na cara do gol, faz David! Faz David, faz David, faz David! Ao Vasco! Gol do Vasco! David, camisa número 7, o Vasco toca para um lado, o Vasco toca para o outro, o David recebe na cara do gol! Com frieza, com categoria, toca no canto, direito do goleiro Felipe, faz o terceiro do Vasco, recebe um bolão do Galdames e estampa o sorriso no rosto do torcedor do Vasco! O David faz a imensa torcida do Gigante bem feliz, faz o terceiro gol do Vasco, encaminha a classificação, 3 para o Gigante, 1 para o Marcílio Escofano! Tentativa, o toque de peito, chegou para ali o Juninho Tardelli, está na área, finalização de fora! Passa perto, o Vasco vem chegando, bola para o Prachedes, o Vasco vem na velocidade, quem sabe o quarto gol para o Prachedes, bateu! A bola passa, zunindo a trave do goleiro Felipe! A bola passa, zunindo a trave do goleiro Felipe!